O Pai de Amor Ele te escolheu e uma linda história escreveu Ele te ama, volta ao lar Por ti o Filho morreu, pra que hoje pudesse viver Ele te ama, volta ao lar Hoje o Pai te chama Ele de braços abertos está Ele vai tão longe Hoje ninguém poderia te achar Hoje o Pai te chama Ele de braços abertos está Ele vai tão longe Hoje ninguém poderia te achar Nada é capaz de apagar O amor que Ele sente por ti Vem sem demora Volta ao lar Todo passado será apagado Vem, então vem como estás Ele te espera Volta ao lar Hoje o Pai te chama Ele de braços abertos está Ele vai tão longe Onde ninguém poderia te achar Hoje o Pai te chama Ele de braços abertos está Ele vai tão longe Onde onde ninguém poderia te achar Onde ninguém poderia te achar Onde ninguém poderia te achar As promessas que faz Nenhum o outro é capaz de cumprir Os teus gritos de dor Nenhum o outro é capaz de ouvir Tuas decepções, nenhum outro é capaz de mudar Pois o que te criou, te formou antes de existir As promessas que faz nenhum outro é capaz de cumprir Os teus gritos de dor, nenhum outro é capaz de ouvir Tuas decepções, nenhum outro é capaz de curar Pois o que te criou, te formou antes de existir Hoje o Pai te chama, Ele de braços abertos está Hoje o Pai te chama, Ele de braços abertos está Ele vai tão longe, onde ninguém poderia te achar O Pai te chama, Ele de braços abertos 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 O Pai te chama, Ele de braços abertos